Olá meus amores, tudo bem com vocês? Vídeo especial para donas de casa, produtos favoritos. Vem comigo! Bom, vamos lá. O primeiro produtinho que eu vou mostrar para vocês é esse spray aqui, que eu geralmente uso ele no banheiro. Primeiro, eu amo comprar produtos que têm cheiro bom. Depois eu vou olhar o que o produto faz, o que o produto não faz, se é bom ou não. Então esse daqui dá para usar tanto no forno como no banheiro, mas geralmente eu uso ele no banheiro, que fica aquele perfuminho assim bem gostoso. Esse daqui é da marca Stiff, não sei se aí no Brasil tem, mas eu vou mostrar para vocês os produtos que eu uso, que eu gosto aqui da Itália. Então esse é o meu primeiro favorito. Bom, como eu falei para vocês que eu gosto de perfume, o segundo produto é esse spray aqui. ele é um spray para casa de perfuminho e esse daqui é da Felcher, Felcher Azurra, assim. E, gente, é um cheiro muito, muito gostoso. Eu acho que podia ter um cheirinho para passar para vocês. Mas esse é daqui, ele tem várias marcas, várias fragrâncias, digamos assim. E eu amo esse daqui, ele é tipo lilás, tipo roxo, quase azul, sei lá. Muito, muito bom. Esse é o meu segundo produto favorito para as danas de casa. Meu terceiro produtinho para mostrar para vocês que eu amo é esse em spray também, de limpar os móveis. Ele seria mais ou menos o óleo de peroba, digamos assim, aí do Brasil. Ele é assim, em spray, e aí é tipo um líquido. Você vai passando nos móveis e passando o pano. E fora que tem um cheirinho também maravilhoso. Esse daqui é da Dante, assim, e dura pra caramba. Ele deixa os móveis brilhando. Próximo produtinho é esse aqui da Fibreze. Fibreze. Gente, esse daqui eu uso em todo o tecido que tem aqui em casa. Forro de cama, o forro que eu coloco no sofá, tapete no chão, tapete no banheiro, tapete, qualquer lugar, eu tô passando isso daqui. Ele elimina os odores, tipo, como eu tenho a Nina, fica um cheirinho assim meio desagradável. E também refresca, 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 refresca. E tem um cheiro maravilhoso. Esse daqui tá no finalzinho já, eu tenho que comprar outro. E esse é meu quarto produto favorito. Quinto e último produto favoritérrimo é esse sabão líquido aqui da Dixan. Gente, esse perfume é inexplicável. Perfume comigo é tudo. E fora também que ele deixa as roupas perfeitamente limpas. Só colocar um copinho desse aqui já é o bastante. E como eu lavo na máquina... Bom, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu fiz mais pra mostrar pra vocês realmente os produtos que tem aqui na Itália e que eu gosto, que eu uso bastante. Assim, são os produtos que toda compra tem que ter. Se não tem, é porque ainda tem em casa. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de avaliar o vídeo clicando no joinha aqui embaixo. Se inscreva no canal para acompanhar o VEDA do momento. Big beijo. Bye!